Quem está com os estudos atrasados ou fora da escola tem a oportunidade de recuperar o tempo perdido e quem sabe chegar ao ensino superior ainda na juventude. Se você está nessa situação, pode fazer a prova do Enseja, o Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos. Mas atenção para as regras. Até o dia da avaliação é preciso ter no mínimo 15 anos completos para quem busca a certificação do ensino fundamental. E 18 anos para quem quer o certificado do ensino médio. Brasileiros que moram no exterior também podem fazer o Enseja. O exame é oferecido ainda para quem está preso ou cumprindo medidas socioeducativas no Brasil ou em outros países. A prova deste ano para quem mora no Brasil será aplicada no dia 5 de agosto. São quase 1 milhão e 700 mil inscritos. Esses candidatos precisam ficar atentos porque as informações com os locais de provas não serão enviadas por carta ou mensagem. É preciso fazer a consulta pela internet. Ele precisa, o participante, acessar o portal do Inep, a página do Enseja, com o CPF que ele utilizou, o CPF dele no momento da inscrição, e a senha que ele também já cadastrou no período de inscrições do exame. Ele vai acessar essa página e vai visualizar o seu local de prova. Nós vamos aplicar o Enseja em 592 municípios brasileiros, isso é importante de dizer, um número maior do que nós aplicamos na edição passada, mas, eventualmente, não necessariamente haverá aplicação naquela cidade onde o participante mora. Então, isso vai demandar um planejamento da parte dele, talvez comprar uma passagem para se deslocar até o local de prova. No portal, o candidato encontra também material de apoio para estudos e provas de edições anteriores. E para ter uma boa nota e conseguir um diploma, é preciso se esforçar. O Carlos parou com os estudos há 20 anos, mas voltou no ano passado. Agora se prepara para a prova do Enseja em busca do certificado do ensino médio. Os livros e o computador são presença constante, até no horário do almoço. O incentivo da família foi importante para o vendedor. Foi um incentivo dos meus filhos, né? Tenho uma filha formando em jornalismo e ela me incentivou muito, a família toda. E ele já tem planos para o futuro. Quero fazer um curso técnico em eletricidade, é um sonho de infância. E agora, voltando a estudar, isso vai me dar oportunidade para crescer mais.